Se eu perder, eu perco 15 Tá, vamos ver Vamos jogar uma Groofield, vai Isso aqui é só pra gerar conteúdo Porque tipo, de hate isso aqui é É ver negativar Eu só acertei porque o talent pediu Isso aqui é ver negativo Pra mim, por causa da Da diferença de hate, né Mas vamos lá Já tá aceitado Ele tá jogando Bem, tá jogando a linha principal da Groofield Vou jogar essa Nossa, eu tô jogando aqui como se fosse É, Bullet, né Bem, ele tá jogando com o Torre C1 Pera aí Ele tá usando a linha do Lagrave, não é isso? Tá É, qual que eu vou usar? Eu vou jogar uma que jogaram comigo esses dias Pera aí Eu joguei essa posição Lagrave de pretas Jogou esse aqui contra o Ai, jogou com o Ré F1 Vai É, agora Eu tava esperando que ele ia jogar o Torre C3 lá Que o Ré Porte jogou com Ai, ele quer jogar com H4 Nossa, eu acho que ele tá jogando tipo igual os Alpha Zero da vida, né Nossa, isso aqui vai ser Tem um Bispo S6 aqui Que pode ser interessante Caramba, essa daqui vai ser tensa Eu vou fazer isso Porque eu quero desenvolver as peças Esse é o tipo Eu já vi o Cricor jogando esse tipo de lance aqui Nossa, mas tá estranha essa, viu? Vou confessar Tem uma B3 Tá, ele atacou E6 e B7 Eu não me preocupo muito com Com espiões caindo, hein? Eu não quero elevar mate, entendeu? Nossa, mas esse lance Cara, que ideia legal que ele utilizou comigo, hein? Nessa Groove Talvez o Bispo S6 foi ruim Acabei de descobrir Tomar lá em D4 Como que é? Cavalo D4, cavalo D4, Bispo D4 Será que isso pode? Tem uma cara de ideia errada essa aqui Absurdamente F7 é lixo, né? Caramba, fiquei torto aqui nessa bodega Vou defender aqui e cravar Se damos por E6 Nossa, acho que eu tô perdido aqui já Impressionante A Ré F8 não É, Ré H8 Nossa, eu tô perdido aqui Caramba, ele fez uma ideia Top na Groove Eu vou pesquisar essa ideia Eu vou pesquisar essa ideia Que ele jogou depois Pra jogar de brancas Caramba, deu muito errado, hein? Pra mim Ainda tem umas Kizumbas aqui Mas é umas Kizumbas O que ele tá pensando O que ele tá pensando? Por que que não vai tomar em S6? O que que ele tá calculando aí? Bem, eu acho que vou ter que fazer um lance Que não é um lance Agradável Mas é que ficar com o rei na coluna H Com H4 Cara, eu vou ter que estudar essa posição depois, né? Nossa, esse eu nem sonhei Caramba, só pedrada, maluco Acho que aqui azedou pra mim, viu? Será que eu tenho saída aqui ainda? Não tem, né? Cara, eu não sei o que que tá acontecendo Tá, ele jogou Ultra Mega Sólido, né? Ele tinha Ah, ele não Nossa, eu viajei Achei que ele tinha Torre F3 Meu cavalo defende a torre Ah, não Tô louco Nossa, acho que eu tô cansado Eu vi Fantasma Aqui, achei que ele tinha Torre F3 Cavalo por F3, né? E esse final, hein? Esse tipo de final, assim Se eu jogar O filé Empata Se eu jogar Mal Vou perder Tá, isso é meio Justo, né? O xadrez é assim, né? Bispo H6 Eu acho que eu jogo Torre C8 mesmo Ou até Bispo F6, né? É, esse final aqui Tá Tá tenso, hein? Acho que eu tô Tô pior Não, acho não Certeza que eu tô pior Mas tem cara De empate aqui Essa daqui Com certeza Vai pro YouTube, né? Ou meu A dele, né? Tem que ir Jogou esse Qual a ideia Desse lance dele? Ele quer jogar Torre C7 Tá, mas Se a gente Entrar no final De uma torre Será que é tão ruim? Tipo assim Ele vai trocar Trocar e jogar Torre A3 Mas eu tenho Torre C6 É, eu tô Ah, eu tenho Torre C2 Melhor Eu tenho Torre C2 Opa Tem Torre C2 Será que ele vai Esquecer disso? Torre C2 É chato, hein? Caramba Essa grufa Ele sempre dá jogo, né? Tá, agora Oh, já ia jogar Torre C1 Quase que soltou O mouse Ia ser duro Soltar o mouse Ele Eu querendo fazer Torre C2 O mouse vai lá Pra C1, né? Aí é fim de carreira, né? Bem, agora Ele atacou E7 Beleza Eu vou tomar Ele tem que escolher Certinho a casa Agora é o seguinte Eu tenho Torre F7 É o lance sólido Só que eu tenho Torre G2 Torre por E7 Então F7 eu defendo tudo Entendeu? Só que eu perco A atividade da Torre Eu sinto que vai ter Que ser por aqui É, não Não é aquele lance Sabe? Top na galáxia Tá Agora eu tenho O E5 Parece O E6, né? Não, acho que tem que ser E5 Hummm Tá, eu vou voltar Pensando bem Essa torre D Tá muito chata, né? Maluco E5 O que que dá Esse final de bispo? Não vou ganhar nunca, né? Vou preservar aqui as coisas Na pior Eu tenho E6 agora, né? Esse final de bispo É diferente Porque agora Ele Ele tá Ah, ele empatou Ah não Eu tenho Isso é 7 ainda O problema é que aí Torre por A7 Nossa, isso aqui é É juízo 0 Isso aqui que eu tô fazendo Não deveria fazer isso Agora eu tenho Esse e esse É o que eu vou defender aqui antes, né? Agora esse Caramba Que partida, hein? E eu aqui De boinha e tal De repente Tô numa partida Mó tensa aqui Na Groofield Cara, essa Groofield Essa linha foi interessante, viu? Essa eu vou ter que analisar Pra jogar de brancas EF1 Pior que eu já vi Eu acho que o lance ali Com aquele Ré É dama A3 Se não me falha a memória Agora Como que eu faço? Eu vou jogar Tá muito tensa aqui ainda Jogar esse Pra tomar Ele tem G4 Só que G4 Ah, ele jogou esse Ah, ele tá querendo que Se eu tomar Ele joga a torre pro C7, né? Tá bom Estou sendo apertado Aqui Se eu tomar em E5 Se eu tomar em E5 Se eu tomar em E5 O que que acontece? De Bispo, né? Se eu tomar de Bispo É, ficou chato Aqui, hein? Tá, vou jogar esse Ah, mas eu tranco Minha torre Caramba Ele joga Bispo G5 E ganha minha torre Jogar um torre F1 Então Caramba Eu acho que ele já tem empate aqui Se ele quiser Tipo, torre A6 Rei D7 E volta É, porque agora Ameaçou esse, né? E Bem Não tem como evitar Esse empate, né? Tem como evitar? Não tem, né? Ameaçou Bispo B6, hein? E C8 É Insanidade, né? Vou jogar esse C8 aqui Não deveria Tinha que repetir aqui Se eu jogar rei aqui É, não sei Tá muito estranho essa partida Essa parte tá muito estranha Agora ele ativou o rei Caramba Eu sou louco Cacilda Agora o bagulho Tá ficando sério Aqui Esse rei dele aqui Tá Tá me dando mate Aqui Caramba Ele tá apertando Eu tinha que ter repetido Não ter empatado ali Foi Falta de juízo Agora Zedou aqui De um jeito Peraí É, acho que eu tô perdido aqui Devia ter forçado Que droga Ainda tem Kizumba Mas Kizumba Suspeita Tô levando o mate Acho que ainda não Bem Bem Cacilda Caramba Essa partida aqui Eu devia ter empatado Velho Ele jogado rei c8 Eu sabia que ele ia entrar Com o rei Mas foi Foi responsabilidade Claro Uma partida pensada Eu não jogaria rei c8 Eu jogaria rei c6 A coisa de conversa Eu não teria feito Várias coisas Que eu fiz Né A partida É uma beleza A gente joga Lé Ah Daí Que diferença Faz É Agora Eu acho Que eu vou jogar Um lance Desse É Ficou zoado Aqui O negócio Cara Ele segue O ataque Aqui ainda Complicada Essa Vé Tô com o pior A menos E ainda Levando ataque Aqui Meu rei Tá exposed Que dureza Eu ainda Acho que Deve ter Algum jeito Milagroso De não perder Isso Mas A esperança Aqui É a única Que morre Ele quer Empatar Não Né Vai É Ele 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 Podia Ter Forçado Ali Eu Sei Ah Aí Ó Batei Perdi 7 Pod De Rete Mas Tá Bom Foi Foi uma Partida Como Como Ficou Empate Então Eu Quero Analisar Essa Daqui Porque Eu Quero Ver Um Detalhe É Como é Que eu Faço Aqui O Negócio Eu Quero Eu Quero Ver Só Um Detalhe De Computador Aqui Como é Que foi Essa Partida Tá Eu Joguei Esse Esse O Réport Jogou Esse Aqui Com Lagrave Esses Dias Aí Deu Assim O Réport Jogou Toys C3 Foi Isso Ou Eu Estou Confundindo É Foi Toys C3 Aí Jogou E5 D5 Aí Cavalo D4 Foi Isso Aí Bispo D2 Foi 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 C3 E5 D5 Cavalo D4 Bispo D2 Aí Jogou O Que Fez Algum Lança Que Eu Não Lembro Como é Que Foi Deixa eu Lembrar Aqui Toys C3 Foi Aí Seguiu E5 D5 Cavalo D4 Bispo D2 Aí Jogou Peraí Jogou Bispo D7 Mesmo É Foi Bispo D7 É A partida Foi Assim Foi Toys C3 E5 D5 Cavalo D4 Bispo D2 Bispo D7 Aí Jogou Toys C1 Dá uma A3 Dá uma B3 Trocou Tomou De Bispo Aí Jogou Não Foi Assim Não Foi A partida Dez Foi Toys C3 E5 D5 Cavalo D4 Bispo D2 Bispo D7 Tomou Tomou Torre C1 Dama A3 Dama B3 Trocou Trocou E aí Jogou Qual torre Foi para E8 Foi essa Valeu 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 Seguiu o bispo B4 Foi isso? Não, acho que foi D6, cheque Rê H8 D7 Torre B8 Bispo aqui Aí seguiu o que? Bispo E5 Aí tomou Tomou, jogou esse, ameaçou mate Aí eles jogaram Depois Rê G7 E5 Aí seguiu Seguiu B5 Aí deu cheque Rê F8, E6, ameaçou mate Aí o que ele fez? Bispo D8 Aí jogou Bispo E5 Torre B6 Aí tomou em D4 agora? Tomou aqui, aliás Aqui Aí jogou Torre, onde foi essa torre? Torre aqui, né? Aí jogou Agora eu não vou lembrar Tomou Ah não, aí leva cheque Peraí, não foi isso não Agora eu não lembro o que ele fez Acho que foi Rê F2 Aqui Ah, foi Rê F2 Aí jogou Rê F7 Ah, foi algo assim Rê F7 E aí jogou Bispo B6 Foi isso? Vamos ver se tomou lá primeiro Então não teve essa captura Jogou esse Não, Rê F7 é o lance das brancas, né? Então acho que tomou Tomou E aí jogou É, não vou lembrar Ficou devendo aqui Até aqui foi Ah, foi isso, né? Peraí Foi P1, tomou B5 direto Bis, tomou B5 Jogou Rê F2 Aí jogou esse Aí jogou esse Eu acho que torre 1 Talvez, não vou lembrar É difícil lembrar tudo aqui Calma aí Eu vou Eu vou checar aqui rapidão Eu lembro Essa partida foi massa Porque vai ter um truque no final Top Vai ter uma entrega de Bispo ali Deixa eu ver aqui no follow Eu já esqueci a partida Ah, tá Ah, tá É porque Ah, foi isso aqui mesmo É que tomou Tomou Jogou Rê F2 Aí Rê F7 Ah, foi Bispo E3 Esse lance que eu tava esquecendo Aí jogou Bispo B6 E aí jogou Torre D1 E aí se tomar Toma Torre D1 É, aqui abandonou na verdade Ah não Deu cheque Rê F4 Agora não tem como parar aqui É, foi Lembrei quase Mas então Não teve nada disso Na partida É Ele jogou Rê F1 Em vez do Torre C3 Ele Rê F1 E aí deixa eu ver Tá Primeiro Computador propõe lances Como H5 Bispo D7 Bispo D7 Ou H5 Meu Torre D8 Já é ruim? Será? Ah, sai de brincadeira Que isso aqui é ruim Bispo D7 É o melhor lance De acordo com a marca Ah, Dama A3 É, Dama A3 Dama A3 E se Torre C3 Como que é? Dama Volta Se ele jogar uma loucura dessa aqui H5 É sempre tenso isso Tá bom Entendi Então acho que eu fiquei perdido Torre D8 Esse Bispo E6 Criminoso Tô perdido aqui Então peraí Deixa eu ver Aqui eu tô perdido Ele tinha H5 aqui já Que deve ganhar Ele jogou materialista Eu não tomei em D4 Deveria ter tomado em D4 Joguei Dama A6 Tô perdido Dama por E6 F8 Ele tinha que jogar E5 aqui Ele jogou esse E aí o final Final lexo Tô inferior ainda Esse final Eu achei que eu já tava virando o jogo aqui Com o Torre C8 Mas ele achou Ah, virei o jogo Torre C2 Eu virei Ah, eu tinha que jogar o lance calmo aqui Bispo C5 primeiro Ah, eu fui muito acelerado ali em F2 E eu tinha que jogar E5 É, mas E5 é o final de Bispo aí Que não vou ganhar nunca Eu tenho que ainda É... É, eu não vou perder também, né? Bispo E6 Não sei Aqui tinha que empatar, né? Rei A8 É... Eu fiz uns lances aqui pra forçar Que foi uma coisa absurda, né? Pô, mas ele jogou o fino aqui, velho Eu não posso tomar... É, agora tá igual Eu acho que eu vou ficar perdido Aqui eu tinha que repetir, né? Isso aqui é juízo 0, né? Caramba, rei D7 é o lance Ah, que se ele jogava os B6 Então checa o Bispo Agora eu tô perdido Então tá É, então teve chances É, mas eu passei mais tempo perdido Ou inferior Do que ele nessa partida Teve só um pequeno instante Interessante essa ideia de Refil Só que eu já tinha visto isso Muito tempo atrás Não pra jogar de brancas Então aqui quer dizer que Bispo D7 é o lance melhor aqui Nessa posição E se H4, H5 É, aqui Nossa, é Outra cavalo F4 É, tem que ver isso aqui Colocar um Como esse computador propõe Eu tô olhando aqui com o computador rapidinho, né? Uma coisa em vez de dar uma A5, vai Vai lá A5 Vai lá A5, talvez Talvez é melhor jogar A5 A E5 Ah, pode ser um lance justo E se tomar F4, só de curiosidade Torre A7 Caramba Fizer um lance desse Pode me prender Na hora É, foi uma partida Interessante Foi a melhor partida de hoje Assim É, não tem que estar bom Foi justo Perdi 7 pontos de rate Mas foi bem investido Deixa eu ver se ele tá jogando De repente ele tá jogando Aqui não, né? Talvez ele tá analisando a partida também, né? Imagino Não sei Legal essa partida 5-5 Nossa 5 minutos Com 5 de incremento Pra mim Parece uma Partida pensada, né? Véio Parece Eu fico jogando 3-0, 3-0, 3-0 Vendo esse campeonato mundial de bullet Aí que o Naka ganhou Aí eu vou jogar um 5 mais 5 Parece que o tempo Congelou, né? Foi melhor que perder pro Capivardinho É Exato Aquele cara lá que eu joguei um Qual que era o nick do cara? S-Control Que eu acho que é S-Control Caramba, essa partida foi legal Essa grufa Realmente foi bem legal Gostei dela Jogador Modelo pra Carocan Ó Da história Carpov Versão brasileira Molina Eu jogo muito a Carocan Dá pra você aprender com meus erros A pergunta do Jones Ah, Jones Sei que tem nada a ver com xadrez Só que você viu o negócio do mendigo E pensa Ah Tem nada a ver com xadrez Exatamente Você já respondeu a pergunta Eu vi Cara, eu vi Essa partida aí Depois vocês dêem uma olhada Eu vou fazer ali a propaganda do Adriano Vale O Adriano Vale Ele tem um canal no Youtube Que eu compararia Como similar ao do Júlio Assim Perfil De produção ali Aliás Na verdade Ah não, os dois postam todo dia Né É Então é Acho que é só colocar Adriano Vale no Youtube Tem vídeos bem interessantes lá Até agora Até já